E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar tudo sobre esse carinha aqui, o Galaxy Book 4 da Samsung. A gente tá com um produto por aqui, o Galaxy Book 4 da Samsung. Esse notebook aqui de entrada, a gente tá com uma versão com processador Intel Core i5, mas que, apesar de ser um notebook de entrada, é uma máquina muito interessante pra você que tá pensando em um computador aí, portátil, um notebook, com um ótimo custo-benefício. Falando sobre custo-benefício, pra não te enrolar, eu deixei o link aqui na descrição com os melhores preços das diversas versões do Galaxy Book 4. Tem a versão com Intel Core i3, tem a versão com i5, que é essa que a gente vai mostrar, e também com i7. Todos os preços estão com o melhor desconto possível pra você aproveitar. Clica lá, confere e compra com a gente pra poder ajudar o canal. Galerinha em mãos aqui com o Galaxy Book 4 da Samsung, como a gente falou, um computador, um notebook de entrada. Como você tá vendo aqui no detalhe da câmera de cima, essa é a caixa com a apresentação do produto, e a gente vai começar fazendo o unboxing, e depois a gente vai te falando mais especificações no decorrer da abertura aqui da caixa. Então vamos trazendo ela aqui pro nosso lado, esse notebook que custa menos que 3 mil reais na sua versão i3, e também um pouquinho menos de 3 mil na faixa dos 3 mil na versão com processador Intel Core i5. Na versão i7 ele custa mais de 3 mil reais. Então é uma caixa bem simples, eu nem mostrei ela em volta, por quê? Porque é uma caixa de papelão simples da Samsung, mas com uma bela apresentação quando a gente abre aqui essa primeira aba, lembrando que ela vem com um lacrezinho aqui anti-violação. Então a gente tá com o notebook aqui, nessa parte principal, e a gente já abre aqui essa primeira caixinha, onde a gente vai encontrar o carregador portátil da Samsung. O que é muito interessante porque a Samsung opta nessa linha do Galaxy Book por um carregador universal da marca. Esse mesmo carregador aqui, através desse cabo USB-C e USB-C, ele pode carregar diversos dispositivos da Samsung, como por exemplo um S24, um S23 ou qualquer outro telefone da marca. Bem interessante. Então aqui a gente tem o cabinho, vamos deixar ele aqui em cima. E logo aqui embaixo a gente tem o carregador, que lembra um carregador de Chromebook, como você tá vendo que é esse carregador branquinho aqui. Uma apresentação bem bonita, lembra um acessório mais premium, por ser na cor branca. Beleza? Vai encardir um pouquinho, mas é bem bonito. Depois a gente tem aqui mais um guia rápido, como você tá vendo, aqui nas duas câmeras, um guia rápido de apresentação da Samsung. Então aqui a gente tem algumas informações importantes sobre a garantia e experiência da Samsung e alguns contratos legais por aqui. Nada que nos interesse muito, vamos deixar tudo isso aqui de ladinho pra gente chegar na parte mais importante, que é a parte, obviamente, do nosso notebook, o Galaxy Book 4. A versão 4, ela substitui, obviamente, a versão 2, com algumas melhorias bem importantes, tanto na construção quanto no hardware. Então a gente vai deixar o carregador também aqui de lado e vamos pra apresentação do produto. Ele vem com essa aba de proteção aqui em papelão, vamos deixar ela aqui também de ladinho. E aqui tá o bichão, aqui tá o nosso Galaxy Book 4, que tá com o melhor preço, como eu te falei na descrição desse vídeo. Ele tem aqui uma flanela de proteção que a gente acabou de tirar. Esse notebook, ele vem na cor grafite e olha só, galera, já deixei a minha marca de dedo, mas olha só que notebook espetacular. É um notebook extremamente leve, ele pesa 1,55 kg, 1,55 kg, 1,5 kg arredondando. É um notebook muito compacto, muito leve, mas que tem uma ótima apresentação quando o assunto é custo-benefício, como a gente já havia falado. Um notebook que na primeira apresentação chama muito a atenção e ele tem um acabamento, apesar de ser um notebook de menos de 3 mil reais, um acabamento que lembra um notebook premium. O que eu vou fazer aqui? Vamos verificar se não vem mais nada na caixa. A gente não tem mais nada por aqui, só as proteções. Vamos tirar essa caixa aqui de lado pra que a gente tenha acesso ao próprio notebook e eu possa te mostrar mais coisas sobre ele. Vamos deixar ele aqui na mesa. Olha isso, galera. Uma apresentação impecável. Essa cor grafite ficou extremamente linda, como você tá vendo aqui na mesa com a luz batendo. Lógico, obviamente vai ficar com algumas marcas de dedo, isso é normal por esse acabamento mais brilhoso, mas é um notebook simplesmente sensacional. Vamos abrir ele por aqui. A gente tá abrindo ele pela primeira vez. Galera, apresentação premium do produto. Isso é um produto premium. Vem outra flanela por aqui, é um produto premium na apresentação. A gente sabe que é um notebook de entrada. Pessoal, simplesmente sensacional. Olha isso aqui. Que notebook lindo. É um notebook espetacular, na minha visão, por tudo que ele oferece, principalmente em leveza, em beleza, em design. Olha só a espessura dessa tela aqui. Simplesmente fenomenal. O teclado também é um teclado muito gostoso de digitar, um teclado que você vai se sentir bem com os espaçamentos. Um touchpad aqui bem generoso pra você poder ter aqui na sua ambiência de trabalho, aqui nas suas tarefas, algo bastante requinte de boa construção, digamos assim. Uma tela bem bonita também, lembrando que ele tem uma tela IPS, ou seja, uma tela antireflexo de 15.6 polegadas. Falando sobre isso, sobre as especificações do notebook, a gente vai te mostrar agora em detalhes. Aqui desse ladinho a gente tem uma entrada USB do tipo C. Vamos tirar aqui, ó, de forma satisfatória, vamos tirar esse adesivo aqui, essa proteção que tiramos aqui do ladinho. Tá difícil de sair dos dedos. Então a gente começa aqui com uma entrada USB do tipo C, que vai servir também pro carregamento através do carregador que a gente já mostrou. Uma entrada RJ45, ela é retrátil, como você tá vendo aqui. Então você tem que abrir ela pra baixo pra poder conectar um RJ45. A gente tem uma entrada HDMI, uma entrada USB-A e outra entrada USB-C desse lado. Virando aqui o notebook, a gente tem mais entradas ainda. A gente tem um slot de cartão microSD, um conector de áudio, então você pode plugar o seu fone de ouvido com fio, ou um cabo adaptador P2 pra que você possa colocar uma caixa de som ou outro equipamento de áudio, outra entrada USB do tipo A e uma entrada USB-C também desse outro lado. Então em relação às entradas, ele é um notebook bem generoso. Apesar de ser um notebook de entrada, você vai ter bastante opções aqui de portas pra poder conectar os seus dispositivos, e também o carregamento dele que é do tipo USB-C. Outra coisa que chama a atenção é o apreço da Samsung pelo seu ecossistema. A exemplo da Apple, por exemplo, que a gente sempre fala que tem um ótimo ecossistema, A Samsung também quis trazer isso pra linha Galaxy Book, justamente a linha Galaxy, que é tão conhecida nos smartphones, agora vem também aqui com uma pegada muito de ecossistema próprio da Samsung. Então por aqui, se você tiver um Buds, se você tiver um smartphone da Samsung, você vai ter uma integração muito melhor. Quanto mais dispositivos pertencentes ao ecossistema Galaxy, mais chances de você ter um multicontrole total aqui com o seu computador e os seus dispositivos. Falando sobre as specs dele também de software, de hardware, a gente tem aqui então um Core i5, lembrando que ele tem versões i3 e também i7. A gente tem aqui 8 GB de memória RAM, um pente de memória então tá introduzido aqui com possibilidade de expansão de armazenamento. Falando sobre armazenamento, ele tem 256 GB com uma memória, com um HD, já sendo um SSD com padrão NVMe, que é mais rápido do que os padrões de SSD normais. Então isso já é um ponto muito positivo em relação ao preço. Lembrando que ele não tem aqui uma placa gráfica dedicada, uma placa de vídeo, ele vai ter os gráficos da Intel Iris X. Então a placa gráfica dele já vai ser uma versão atualizada da própria Intel, que é agregada aqui com a placa mãe. Outras coisas que a gente tem aqui, além do acabamento premium, a gente pode encontrar aqui nessa etiqueta de informações das especificações. Lembrando também aqui, vai tratar do carregador universal, que a gente já falou, que é um ponto bem importante pra você tá carregando, além do seu notebook, o seu dispositivo móvel, o seu smartphone. Beleza, galera? Então é um computador sim, muito bom, muito bonito. E eu vou te mostrar ali mais de perto agora, ligando, configurando pela primeira vez, e também pra você acompanhar alguns takes legais aqui dessa grande máquina da Samsung. Aqui a Sphan é uma das melhores lojas online pra compras de chaves de Office e Windows. Você tá precisando ativar um desses dois serviços? O seu sistema operacional ou o seu pacote com Word, Excel e PowerPoint? Com os cupons RT50, você tem 50% de desconto nas compras das chaves do Windows, e com o cupom RT62, nas compras do Office, você tem até 62% de desconto. É só ir aqui na descrição do vídeo que os links das promoções vão estar disponíveis pra você. Na Case Fun é o melhor lugar pra você comprar as suas chaves do Windows e do Office. Galera, o notebook todo configurado aqui pela primeira vez, a gente teve algumas atualizações pra fazer, foi tudo muito rápido, simples e prático. E em um primeiro momento que mais me chamou a atenção aqui com o uso, antes de eu gravar essa segunda parte pra vocês, eu pesquisei muito aqui as funções dele, os recursos, testei bastante coisa, e galera, o que mais chama a atenção é a tela dele. Simplesmente uma tela fenomenal. Apesar de ser uma tela Full HD, ela tem um brilho muito bom, uma fidelidade de cores excelente. Eu tô reproduzindo aqui um vídeo em background, olha isso aqui, galera, em 4K. Apesar do notebook não ter uma tela 4K, eu tô reproduzindo aqui, obviamente, em Full HD, olha isso, a fidelidade de cores, talvez aqui pelo celular, você não consiga ter uma visão do que eu estou vendo ao vivo, mas é simplesmente um notebook com uma tela que chama bastante a atenção. O antirreflexo também aqui, dependendo do ponto que eu olho, é simplesmente sensacional, então você tem uma tela pra olhar por todos os ângulos. Outra coisa que chama a atenção também nesses primeiros testes foi a fluidez aqui do sistema, junto com o Windows 11, obviamente, e o processador i5, que combinaram muito bem com esse ecossistema aqui da Samsung. Então a gente tem uma resposta muito rápida pra abertura aqui de pastas, pra abertura de aplicações como navegador, eu não baixei outras aqui no caso. A gente tem aqui algo muito bem responsivo. Então é um notebook que vai ser muito bom, principalmente pra você que procura produtividade, se você tá estudando, se você trabalha com planilhas, com acesso à internet de forma bem corriqueira, se você trabalha com importação de arquivos. E lembrando sempre que se você tem um ecossistema Galaxy por aí, um tablet, um smartphone, um fone de ouvido da marca, é interessante, porque aí você tem uma tarefa mesmo, multicontrole, como a própria Samsung chama. Você tem algo que você vai ter em mãos, um ecossistema bem completo, bem definido, que vai suprir as suas necessidades. Lembrando que os melhores preços estão na descrição desse vídeo, é importante você chegar por lá e dar uma conferida. Pra finalizar, outra coisa bem interessante que eu tenho a falar pra vocês é o acabamento aqui em relação ao uso, principalmente do teclado, touchpad bem grande. E olha só, galera, é uma facilidade pra abrir e fechar esse notebook. O peso dele também, como a gente sempre fala, é bem leve, apenas 1,5 kg, 1,5 kg, para ser mais específico. É algo que você pode colocar numa mochila tranquilamente, não vai te pesar muito, não vai sobrecarregar as suas costas, não vai ser algo que vai ser como, digamos assim, um trambolho, como a gente chama, que são os notebooks maiores. É um notebook muito bom, com ótimo custo-benefício, pra você que tá procurando um notebook de entrada por menos de 3 mil reais. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, e ativar o sininho das notificações pra não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!